Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor Que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou Diga tempo, eu te perdoo É preciso encontrar, de um modo seja qual for Não ter medo de abraçar, o aço que já lhe açoitou Diga tempo, eu te perdoo Não quero a bagaceira, a cana doce eu sou Mel para quem queira, digo tempo, eu me perdoo Digo tempo, eu me perdoo Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor Que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou Diga tempo, eu te perdoo É preciso encontrar, de um modo seja qual for Não ter medo de abraçar, o aço que já lhe açoitou Diga tempo, eu te perdoo Não quero a bagaceira, a cana doce eu sou Mel para quem queira Digo tempo, eu me perdoo Digo tempo, eu me perdoo Digo tempo, eu me perdoo Se você não perdoar, vai pra sempre carregar a dor Que devia ter ficado lá, onde a mágoa já passou Digo tempo, eu me perdoo Digo tempo, eu te perdoo Digo tempo, eu te perdoo